A modernidade da vida nos conduziu a um paradoxo intrigante. Embora estejamos mais conectados do que nunca, experimentamos uma sensação crescente de solidão. Mesmo com agendas lotadas de compromissos, frequentemente nos sentimos ignorados ou subestimados por aqueles que consideramos importantes em nosso mundo atual. Todos desejamos ser valorizados por nosso círculo próximo. No entanto, muitas vezes percebemos que não somos tão importantes para eles quanto eles são para nós. É neste ponto que entram em cena o estoicismo e a filosofia. Os estoicos nos ensinam a encontrar valor dentro de nós mesmos, sem depender do reconhecimento constante dos outros. No vídeo a seguir, exploraremos estratégias alinhadas com o estoicismo e a filosofia, para conquistar prioridade na vida dos outros. Ou para discernir se essas pessoas realmente têm um interesse genuíno em nós. Não se trata de estratégias manipulativas, mas sim de uma abordagem mais sábia e autêntica para construir relacionamentos verdadeiros e de alto valor. As pessoas ao nosso redor moldam nossa identidade, como diz o ditado. Mostre-me quem são seus amigos e eu direi quem você é. Se não somos uma prioridade para eles, essas pessoas provavelmente carecem de um interesse autêntico em nós. Nessa filosofia antiga, encontramos princípios que nos orientam na busca de um equilíbrio entre nossas necessidades e relacionamentos. A essência está em ser valioso sem se tornar necessitado. O primeiro passo é criar um temor de perda. Quando estamos sempre disponíveis e respondemos imediatamente, as pessoas presumem que estaremos lá a qualquer momento. No entanto, o estoicismo nos ensina a dar o devido valor ao tempo. Devemos permitir que as pessoas sintam nossa falta e percebam nossa ausência. Ao valorizar nosso tempo e atenção, nos tornamos alguém que se respeita. E os outros começarão a nos ver como uma pessoa valiosa, pois escolhemos dedicar parte do nosso precioso tempo a eles. Não tenha medo de dizer não ou de não responder imediatamente quando pedirem algo. Praticar a arte da paciência e permitir que os outros valorizem nosso tempo é essencial. O segundo passo é evitar estar sempre disponível. Se nos tornamos o tipo de pessoa que sempre diz sim para tudo, nosso tempo perde valor. E as pessoas podem dar nossa disponibilidade como garantida. Os estoicos, como Sêneca, nos ensinam que devemos ser senhores do nosso tempo e decidir sabiamente como o investimos. Aprender a dizer não de forma respeitosa não nos torna passivos, mas sim pessoas que mantêm controle sobre suas emoções e reações. As pessoas começarão a apreciar nossa presença e controle, tornando-nos uma prioridade natural em suas vidas. Evitar estar sempre disponível não nos transforma em pessoas egoístas, mas sim em indivíduos que valorizam suas próprias necessidades e prioridades antes de se comprometerem com os outros. Nas palavras de Epicuro, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Destacando que a verdadeira liberdade começa internamente, com autodisciplina e domínio sobre nossas decisões. O estoicismo enfatiza viver de acordo com nossos princípios e valores. Ao evitar estar sempre disponível, mostramos que nosso tempo e energia são valiosos, promovendo um maior respeito. Consequentemente, os outros tendem a nos priorizar mais. O terceiro passo envolve manter o mistério. Embora tenhamos a tentação de compartilhar tudo sobre nós imediatamente, essa superexposição pode diminuir nossa importância para os outros. Os estoicos ensinaram a importância da autodisciplina e autocontrole. Manter um pouco de mistério não significa esconder quem somos, mas revelar gradualmente nossa verdadeira essência. Isso incentiva a curiosidade das pessoas e as atrai para nós. O estoicismo nos orienta a focar no que está dentro do nosso controle. Controlar quanto revelamos sobre nós mesmos está dentro do nosso alcance. Não se trata de esconder quem somos, mas de doar sabiamente, permitindo que os outros se sintam valorizados ao contribuir para nossa vida. Cícero, um antigo estoico, lembrou-nos de que os homens ficam encantados em serem escolhidos pelo que os enriquece. Ao permitir que os outros nos ajudem e mostrando apreciação, damos a eles a oportunidade de enriquecerem suas próprias vidas. Aceitar um elogio sincero ou reconhecer a contribuição de alguém fortalece os laços e faz com que nos priorizem. Nos ensinamentos do estoicismo, compreendemos que somos seres interdependentes. Não devemos temer pedir ou aceitar ajuda quando necessário. Isso fortalece nossos laços com os outros, tornando-nos mais atraentes e respeitados. Lembre-se de que a verdadeira generosidade está em permitir que os outros se sintam valorizados ao investir em nós. A riqueza da vida reside nos relacionamentos e conexões significativas, permitindo que outros invistam em nós, criamos um círculo virtuoso de valor mútuo. O quinto passo, independência segundo o antigo estoico Epicuro, nos lembra que o estoicismo não implica isolamento completo dos outros, mas sim autonomia e autogoverno. É a capacidade de tomar decisões conscientes sem depender excessivamente da aprovação externa ou influência. Ao praticar a independência, nos tornamos guardiões de nossa ética e valores, o que nos torna mais valiosos para os outros, pois nos respeitam por nossa integridade. A independência também permite ser mais genuíno em nossos relacionamentos, não nos tornando seguidores, mas sim companheiros que contribuem para o bem-estar dos outros. No estoicismo, a independência envolve autodisciplina, autoconsciência e autocontrole, tornando-nos atraentes para aqueles que valorizam indivíduos fortes e íntegros. Para ser mais valorizado pelos outros, cultivar a independência é essencial. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de ser o capitão do próprio destino e guiar os outros pelo exemplo. Essa abordagem promove relacionamentos mais fortes, tornando-nos mais valiosos na vida dos outros. O sexto passo envolve priorizar suas necessidades, fundamental para aprender a ser mais valorizado pelos outros. Muitas vezes, sacrificamos nossas próprias necessidades em prol dos outros, levando à exploração excessiva e à falta de respeito pela nossa pessoa. A filosofia estoica nos ensina a assumir a responsabilidade por nossa própria vida e bem-estar, estabelecendo limites saudáveis e priorizando nossas próprias necessidades antes de atender os outros. Epicuro, filósofo estoico, expressou essa ideia de forma profunda. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria. Depois, faça o que tem que ser feito. Essa afirmação destaca a importância da autoafirmação e autoconhecimento antes de empreender qualquer ação na vida. Cultivar virtudes dentro de nós mesmos, como autenticidade, resiliência, autodisciplina e empatia, é fundamental para ser verdadeiramente valioso para os outros. Devemos buscar a aprovação de nós mesmos, construindo uma base sólida de autoconhecimento e autoaceitação, antes de buscar aprovação externa. Isso não significa ser egocêntrico, mas sim construir uma fundação sólida para relacionamentos significativos. Estamos seguros em nossa identidade e objetivos, projetando uma confiança que, naturalmente, atrai as pessoas para nós. O estoicismo nos ensina a definir nossos valores, objetivos e virtudes por meio da introspecção e autoavaliação. Compreendendo quem somos e o que representamos, estabelecemos uma bússola interna que orienta nossas decisões. A frase de Epicteto destaca a importância da ação. Apenas afirmar nossas intenções não é suficiente. Devemos respaldar nossas palavras com ações consistentes. Ao agir de acordo com nossa identidade autêntica, reforçamos nosso valor, atraindo aqueles que respeitam a consistência e a integridade. O sétimo passo é a resiliência diante da crítica. No caminho da autorreflexão e do aprimoramento pessoal, a resiliência diante da crítica emerge como uma faceta fundamental dos princípios do estoicismo. Em um mundo onde as opiniões podem ser variáveis, a capacidade de receber críticas construtivas com humildade torna-se uma habilidade valiosa, refletindo força interior e busca constante pela excelência pessoal. Os filósofos entendem que as palavras têm o poder de moldar, assim como a argila é esculpida pelas mãos do oleiro. Ao receber críticas, a primeira prática estoica é adotar uma postura de humildade. A crítica não é uma afronta pessoal, mas sim um espelho que reflete áreas passíveis de aprimoramento. Ao despir-se do ego defensivo, abre-se espaço para a aprendizagem e o crescimento. A resiliência estoica perante a crítica também envolve a habilidade de discernir entre críticas construtivas e meramente destrutivas. As primeiras são ferramentas valiosas para lapidar nossas imperfeições, enquanto as últimas muitas vezes refletem mais sobre quem as profere do que sobre o destinatário. A filosofia estoica atua como um escudo, permitindo-nos filtrar o feedback de maneira objetiva e benéfica, ao invés de reagir impulsivamente ou sentir-se pessoalmente atacado. Obrigado. 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 Obrigado.